Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E nós chegamos ao dia 2 de outubro, sábado, e é hoje o dia da manifestação da extrema esquerda. Nós vimos pela manhã o fiasco que foi as manifestações em todo o Brasil, na extrema esquerda. Em alguns lugares que eles decidiram fazer, em alguns capitais, foi realmente um fiasco e a grande mídia passando o pano, tentando ajudar de todas as formas para ver se dá uma aumentada nesse número, para ver se dá uma aliviada nas críticas ali, né? Porque não pode dizer que as manifestações foram um fiasco. Eles acabam dizendo que, não, que o povo não aderiu muito, porque no dia 7 de setembro o presidente Bolsonaro estava presente nas manifestações, só que o ladrão de nove dedos, o líder da extrema esquerda, o líder da quadrilha chamada PT, ele novamente arregou. Ele não foi para as ruas, novamente. Por que ele não foi para as ruas? Porque ele não quer causar aglomerações? Não. É porque ele estava monitorando, a equipe dele estava monitorando como seria a adesão das pessoas da extrema esquerda a este movimento. Eles tinham prometido que o corrupto iria participar. Eles tinham prometido há dias que o corrupto participaria. Só que aí eles perceberam que seria um fiasco maior ainda, associar a imagem do indivíduo, do ex-presidiário, a esse fiasco que está sendo as manifestações. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o que está acontecendo lá na Avenida Paulista. Numericamente, aparentemente, o 7 de setembro é maior, mas tem uma diferença de lá para cá, porque a temperatura política esvaziou, esfriou um pouco, né? Depois daquela carta na ação que o presidente Jair Bolsonaro escreveu, recomendado ou escrita até pelo ex-presidente Michel Temer no dia 9 de setembro. Então, diminuiu um pouco a temperatura política, que propiciou um 7 de setembro, vamos dizer, um pouco mais tenso, né? Mais nervoso, né? Vamos dizer assim, do que essas manifestações de hoje, né? Tiveram aí, passaram só aí 15, 20 dias em que a... Segundo o analista aí, né? O Caio Junqueira, né? A situação agora está mais fria, porque o presidente Jair Bolsonaro aderiu àquela carta escrita, escrita pelo Michel Temer, e aí, como a situação agora política esfriou, aí o povo não foi para as ruas. Não é porque eles não têm mais as ruas, o pessoal da extrema esquerda, é porque o presidente Jair Bolsonaro cedeu, e aí a situação esfriou, e agora a extrema esquerda não está mais com ânimos de ir para as ruas. A minha percepção é de que esse movimento, né, que é capitaneado pela esquerda brasileira, esse movimento de hoje, ele tem sim condições de gerar um agrupamento, mas não para fins de primeiro turno, né? Tem um fenômeno interessante que o presidente Jair Bolsonaro, o bolsonarismo provocou na política brasileira, que é ter uma oposição à esquerda, obviamente, mas também uma oposição à direita, né? A gente ficou desde a redemocratização muito polarizada entre PT e PSDB, né? Até as eleições de 2018, Jair Bolsonaro veio, rompeu com isso, ocupou esse espaço que sempre foi do PSDB, e aí esse centro, que eles chamam de centro democrático, passou a constituir uma oposição também ao presidente Jair Bolsonaro. Então, Bolsonaro hoje tem duas oposições, a esquerda e a direita, e são eles que estão na rua hoje, mas com projetos eleitorais distintos para fins... Esquerda e direita nas ruas hoje. Qual? Quais são as pessoas de direita que estão nas ruas protestando contra o presidente? Será que seriam as pessoas da Stirp, de Alexandre Frota, de Joyce Hasselman, que eles estão chamando de direita? Esse pessoal é de direita? Eles se fingiram de direita para ganhar votos às custas do presidente durante as eleições. Depois disso, eles mostraram quem verdadeiramente são, inclusive o pessoal do MBL, né? Que hoje também deve estar na rua no meio dessa turma aí. E eles mostraram, de fato, quem são. Eles, na verdade, são de esquerda. De direita, eles não estariam contra um presidente de direita, inclusive um presidente que já está há mais de mil dias. O governo, sem nenhum ato de corrupção. A não ser aqueles atos de corrupção citados na CPI do circo, por Renan Calheiros, Randolfe Rodrigues, Omar Aziz, Roberto Costa, dizem que o presidente é corrupto. Essa gente realmente não tem um pingo de vergonha na cara. E a imprensa vai de carona, dizendo agora que as pessoas de direita também estão protestando contra o presidente. ...primeiro turno. Mas, mas, creio que o que a gente está vendo hoje aí é um embrião de um possível segundo turno. Ou seja, caso se confirmem o que hoje está nas pesquisas, que também é incerto, né? Pesquisa há um ano de eleição é muito incerto. Mas caso se confirme, e sim, a eleição rume para o embate entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, deveremos ver, em um eventual segundo turno, boa parte da direita brasileira que está na rua hoje com a esquerda, juntos, apoiando o ex-presidente Lula contra o presidente Jair Bolsonaro. É esse embrião desse possível, dessa possível coligação para o segundo turno do ano que vem que a gente está vendo na rua hoje com a união aí da esquerda e de boa parte de partidos da direita. Pensando nessa possibilidade, Caio, que você levanta agora de projetar alguma coisa para um segundo turno na eleição, né? Embora a gente esteja muito distante disso, você acha correta a decisão, entre outras razões provavelmente, mas a decisão de não personificar essa manifestação de hoje no ex-presidente Lula poderia rolar uma contaminação que para esse momento aqui não é desejável? Isso parte, Rafael, acho que muito da estratégia do ex-presidente Lula e dos partidos dos trabalhadores de deixar o Lula fechado nesse momento, né? A eleição tem muito tempo ainda até lá e para o Partido dos Trabalhadores, a cúpula do PT, eles... É claro que a estratégia da extrema-esquerda é deixar o Lula fechado nesse momento e talvez até as eleições, se ele realmente for candidato. Ainda não está ainda 100% consolidado que ele será candidato, porque ele sabe que não tem condições, a não ser que tenha mesmo o amparo ali do TSE com as urnas eletrônicas. Se não for isso, não tem nenhuma condição, não há pesquisa eleitoral que faça com que um indivíduo como esse seja eleito. E eles sabem disso, eles sabem disso. Enquanto isso, vocês estão vendo aí o fiasco das manifestações que aí tem. Parece-me que 21 partidos políticos envolvidos nessas manifestações. Eles alugaram um trio elétrico que foi inclusive utilizado pela Ivete Sangalo. É um trio elétrico de mais de 20 metros de comprimento. Uma coisa luxuosa. Parece que pagaram 100 mil reais no aluguel do trio elétrico e estavam fazendo uma vaquinha para pagar esse trio elétrico. Para esse fiasco aí que vocês estão vendo. E aí está toda a extrema esquerda e toda a esquerda reunida desse ato aí. Será que vai ter investigação para ver quem está financiando esses atos? Será que vão dizer que isso daí é propaganda eleitoral extemporânea? Porque está cheio de políticos ali fazendo discurso. Ah, tem pouca gente? Tem pouca gente, mas eles estão lá no palco fazendo discurso. Será que vai ter denúncia lá no STF, no TSE, dizendo que eles estão fazendo campanha eleitoral extemporânea? Será que vai fazer? Será que alguém vai denunciar? Deveria denunciar. Deveria denunciar, já que o pessoal da extrema esquerda denuncia quando o presidente vai em um ato num 7 de setembro, que é uma data comemorativa, e vai lá dizendo que ele estava fazendo campanha eleitoral. Então, uma data que foi convocada por partidos políticos, e estavam lá vários políticos pré-candidatos, inclusive, a presidente da República. Então, deveria, o pessoal da direita deveria também adotar a mesma estratégia e denunciar que essa turma está fazendo campanha eleitoral extemporânea. Segundo as pesquisas, inclusive as pesquisas que chegam ao Palácio do Planalto, o ladrão venceria as eleições. Onde será que esse Caio Junqueira tirou isso? Essa ideia aí de que pesquisas, inclusive, que chegam ao Planalto. Será que o Planalto, o presidente, está encomendando pesquisas e está dizendo realmente que o Lula está na frente? Porque eu acho que só na ideia dessa gente, que vê uma manifestação dessa convocada por toda a esquerda, por toda a extrema esquerda, por toda a mídia, inclusive, dando força para isso. E acaba um fiasco como esse, eles ainda vêm falar que acreditam em pesquisas eleitorais. Com tudo o que aconteceu em 2018, nas pesquisas que diziam que Bolsonaro não ganhava de ninguém, que hoje ele é o presidente, ganhou com mais de 57 milhões de votos, essa gente ainda vem falar em pesquisas eleitorais e que um indivíduo, um corrupto que não consegue sair no meio do povo para uma manifestação de extrema esquerda, ele seria eleito, inclusive, em primeiro turno, segundo as tais pesquisas eleitorais. Tem uma estratégia de preservá-lo. Ele está surfando uma onda, que ele sai, se não me engano, na minha contabilidade de 19 processos em que ele foi absolvido. O ex-juiz Sérgio Moro é julgado pelo Supremo Tribunal Federal como imparcial nas ações que condenou o ex-presidente Lula, então ele está numa posição meio que jogando parado, os acontecimentos rolando, beneficiando ele. Além disso, claro, a gestão equivocada do presidente da República na pandemia, além disso, claro, inflação, combustível, supermercado, que é atingido mais rico ou mais pobre. Segundo o Caio Junqueira da CNN, o Lula foi absolvido já de 19 processos. E aí ele está surfando, como o Caio Junqueira disse aí, ele está surfando essa onda da absolvição, bem entre aspas, porque ele não foi absolvido em nenhum dos processos, ele foi apenas, as suas sentenças foram apenas anuladas para que ele se tornasse elegível. Então o sistema, com esse braço que é o TSE e o STF, eles estão anulando as sentenças do ex-presidiário para que ele se tornasse elegível, que hoje ele fica aí escondidinho nas ruas, sai e aí tem lá um outro braço do sistema que são os institutos de pesquisa, e estão ali fazendo a sua parte, ou seja, divulgando pesquisas dizendo que esse indivíduo ganharia as eleições, inclusive em primeiro turno. Então não haveria, não há nessa ligação, nessa leitura da esquerda brasileira, do PT, do Partido dos Trabalhadores, por que expor o ex-presidente Lula em uma manifestação de rua agora, né? Ele fica ali no aquecimento olhando tudo isso que está acontecendo, ou seja, os processos aos quais ele foi condenado sendo revistos, sendo anulados. Quem o condenou à prisão aos 500 dias, mais ou menos isso, de prisão, sendo considerado parcial, né? Pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e no aspecto político, a condução do governo federal por parte do presidente da República, colocando muita incerteza na população em apoiar esse presidente da República, principalmente na pandemia e na economia. Então, para que ir à rua hoje? Se ele for candidato mesmo, ele terá, obrigatoriamente, que ir às ruas a partir de junho, de maio, né? Do ano que vem, quando a campanha eleitoral será deflagrada. Oficialmente, você sabe bem, né, Rafael? Deflagrada mais ou menos na metade de agosto, mas em junho já tem as convenções partidárias. E o lançamento oficial, pelo menos do que eu converso com os petistas, deve ser no aniversário do PT ali em fevereiro. Ou seja, para que expor ele, né? Coitado. Vai sair no meio do povo, ele já é uma pessoa de idade, pode ser infectado pelo vírus chinês. Para que expor ele, sendo que ele está na frente nas pesquisas? Se tem os institutos de pesquisa fazendo o trabalho para ele, colocando ele já eleito em primeiro turno. Para que ele vai sair na rua, se ele está crescendo todos os dias. Daqui a pouco ele está com mais de 100% dos votos, como diz o Fiúza lá nos pingos nos is. Ele já está com 234% das intenções de voto. E até as eleições do ano que vem, ele atinge os 300% das intenções de voto. Segue conosco na cobertura, daqui a pouquinho volta com mais análise. Enquanto isso, seguimos monitorando as manifestações nas capitais brasileiras, as que acontecem agora, no período da tarde. Imagens de São Paulo para você, mas também tem protesto nesse momento em Porto Alegre. Vamos a capital gaúcha com a Bruna Osterman, que atualiza para a gente as informações. Bruna. Oi Carol, o protesto aqui já dura quase duas horas e os participantes começam a se movimentar para iniciar uma caminhada. Caminhada que quando tem esses protestos que iniciam na região central de Porto Alegre, costuma circular exatamente por essa região e terminar a manifestação, a mobilização no Largo Zumbi dos Palmares, que é um outro ponto muito tradicional de manifestações. Esse protesto, então, teve início por volta das três horas da tarde, claro que a mobilização, aquele pessoal fazendo as faixas, enfim, eles já estavam lá um pouco mais cedo, tanto em frente ao mercado público quanto à Prefeitura de Porto Alegre, entre o Paço Municipal e também o Largo Glênio Pérez. São pessoas com bandeiras de partidos de esquerda, de movimentos sociais, movimentos sindicais, bandeiras que fazem, remetem ao movimento LGBTQIA+, e pessoas que fazem ali sua pequena manifestação, seu pequeno protesto. Teve gente que fez ali uma fogueira no chão, queimou palavras como desemprego, fora Bolsonaro, enfim, e também pessoas criticando a atuação até do presidente da Câmara, Arthur Lira. Essa manifestação que acontece em Porto Alegre, ela está sendo acompanhada pela Polícia Militar, que, embora esteja acompanhando, a Secretaria Estadual de Segurança não divulga quantos policiais estão envolvidos, alegando questão de segurança, como eu disse, e também não se manifesta. Isso há muito tempo já é uma decisão a respeito de estimativa de participantes. Mas a organização fala já em milhares de pessoas que estão reunidas contra o presidente Jair Bolsonaro aqui em Porto Alegre. Eu não sei se vocês viram na convocação do pessoal da esquerda, da extrema esquerda, eles pediram que as pessoas levassem bandeiras do Brasil e que fossem vestidas de verde e amarelo, porque, segundo eles, nós, de direita, não podíamos nos apropriar das cores do Brasil, porque essas cores, verde, amarelo, azul e branco, elas fazem parte de todo o povo brasileiro e não só da direita. Isso é a verdade. Nós nunca proibimos a extrema esquerda de usar o verde e amarelo. Acontece que eles não gostam da bandeira do Brasil. E, pelo contrário, eles odeiam a bandeira do Brasil, tanto é que nós já vimos vários episódios deles queimando a bandeira do Brasil. Não adiantou convocar, pedir que eles fossem de verde e amarelo, vocês viram aí a cor que eles estão usando. Estão usando o vermelho e eles estão usando, inclusive, bandeira de Cuba com a imagem do Che Guevara. É essa que é a extrema esquerda. Essa é a verdadeira cara da extrema esquerda. O Colombo estava falando disso também. A Avenida Paulista é uma das avenidas mais importantes da cidade. O jeito mais fácil de chegar até aqui é justamente usando o metrô. Nessa região, nós temos três estações. A estação Brigadeiro, a estação Trianon Masp, a mais próxima do protesto neste momento, e também a estação Consolação. Nós tivemos a informação, que agora também é uma prestação de serviço, que a estação Trianon Masp foi fechada às quatro horas da tarde, justamente para evitar uma grande aglomeração de pessoas nas plataformas, nos trens. Afinal de contas, ainda estamos em uma pandemia. Portanto, ela foi fechada às quatro horas da tarde. Você percebe que quando a câmera aproxima, você vê que as pessoas estão mantendo um distanciamento social. Você vê que esse pessoal da extrema esquerda, eles têm realmente uma consciência de que tem que manter o distanciamento social. Deve ser isso, porque vocês vêem a distância que está uma pessoa da outra ali. Lá em Brasília, quando nós estivemos lá no dia 7 de setembro, e lá em São Paulo principalmente, a coisa era uma aglomeração gigantesca. Você não conseguia andar no meio do público. É a diferença que nós vemos na manifestação da extrema esquerda. Então, não adianta os institutos de pesquisa virem dizendo que o Lula, o maior corrupto do Brasil, seria eleito se as eleições fossem hoje. E ele vem só aumentando a diferença para o presidente Jair Bolsonaro. A diferença é essa. O Lula não vai nem participar, porque ele sabe que seria associado a um fiasco. Então, ele não vai. E o presidente Jair Bolsonaro, por outro lado, em todos os lugares que ele vai, o povo aglomera, o povo vai ver o presidente. E isso acontece até mesmo lá no Nordeste, onde antigamente era reduto o pessoal da extrema esquerda, principalmente do PT. Então, é isso, meus amigos. Mais um fiasco da extrema esquerda. E esperamos agora a repercussão que a mídia vai dar amanhã sobre essa... Aliás, hoje à noite, né, já começa essa repercussão. E amanhã... E durante a semana nós vamos ver o que que eles vão dizer, se vão tentar fazer com que essas manifestações se tornem até maiores do que foram as do dia 7 de setembro. Mas isso é impossível, porque nós estamos vendo aqui as imagens e elas não nos deixam mentir. Então, meus amigos, era isso por hoje. Eu espero que vocês tenham um final de semana abençoado. E nós nos vemos, então, no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.